E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Você aí que recebe o auxílio emergencial FGTS e não quer esperar a data certa prevista pela Caixa Econômica Federal e não quer esperar essa data para poder sacar o seu dinheiro eu tenho um jeito muito simples e rápido para você pegar o seu dinheiro do FGTS ou auxílio emergencial antes da data prevista é isso mesmo que você ouviu você pode pegar o seu dinheiro antes da data prevista venha comigo que eu vou te mostrar como que faz complicado né? eu vou te ensinar como você pegar o dinheiro do seu FGTS e do auxílio emergencial de um jeito muito rápido galera é isso mesmo, você pega o seu dinheiro no mesmo dia e não precisa esperar aí a data certa para poder pegar o seu dinheiro primeiro aí você vai abrir o aplicativo Caixa Tem vai colocar sua senha, seus dados, entendeu? daí você vai vir aqui ó, cartão de débito virtual eu já deixei em aberto aqui, você clica em cartão de débito virtual e vai vir, e vai aparecer aqui o meu eu deixei 00 para não aparecer meus dados daí né, vai estar seu nome aí né, seu nome completo validade do cartão aí e outra coisa que eu quero falar para vocês, código de segurança é um código de segurança do seu cartão CVV galera é os três números que fica atrás do cartão como esse aqui é cartão de débito virtual esse código ele muda em 5 em 5 minutos você vai clicar aqui em gerar gerou seu código, você vai abrir outro aplicativo o PicPay, você já ouviu falar de PicPay galera você adiciona dinheiro aí, paga contas recarrega seu celular e muito mais ó, vocês podem ver que eu já realizei um saque você solicitou um saque aguardando conclusão fiz isso 7 horas atrás não caiu no mesmo dia porque hoje é domingo galera entendeu? no final de semana ele demora mesmo então se você fizer aí na segunda-feira vai cair o teu dinheiro no mesmo dia isso muito, muito demora uns 30 minutinhos beleza galera? para adicionar esse dinheiro no caixa tem que você recebeu, isso é o FGTS e o seu auxílio emergencial e não quer esperar a data certa prevista pela Caixa Econômica Federal você vai clicar aqui em carteira certo? adicionar aí daí você fez seu cadastro aí no PicPay aí você vai cadastrar galera o seu cartão de débito virtual da caixa aquele cartão que eu te mostrei lá anteriormente lá no caixa tem beleza galera? bom abrindo dessa página aqui você vai clicar aqui ó cartão de débito virtual o meu já tá cadastrado aqui como vocês podem ver daí você aí vai aparecer uma página aqui pra poder cadastrar seu cartão é tipo esse daqui ó vai aparecer é isso daí ó pra você colocar todos os seus dados você coloca o número do cartão de débito virtual aquele cartão lá que eu te mostrei ó esse número grandão aqui ó 16 número aqui do cartão porque o meu tá 00000 aqui porque eu deixei pra não aparecer meus dados aqui por esse vídeo aí você vai colocar lá ó já deixei tudo em aberto aqui pra facilitar mais rápido você coloca o número do seu cartão vai colocar o seu CPF vai colocar a data de validade do seu cartão e vai colocar o código CVV galera aquele código que gerou lá daí você vai vai clicar aqui ó o meu já tá cadastrado aqui já vou colocar aqui pra vocês verem aqui aí você vai colocar o valor que você recebeu do seu FGTS ou do auxílio emergencial aí você coloca aí vamos supor 600 reais certo? aí você clica em adicionar dinheiro vai colocar a sua senha essa senha aqui não é do cartão lá viu galera é a sua senha do PicPay que você colocou lá no seu cadastro o meu eu coloquei aqui aí coloca a finalizar e eles vão pedir ó cartão com a final né e vai pedir o código CVV é aquele código que eu mostrei você vai clicar aí vai colocar o seu código aí CVV e vai apertar OK dentro de 2 segundos o seu dinheiro vai estar adicionado a sua carteira e PicPay bom galera aí tá adicionado aí meu T5 centavo aqui é porque eu já transferi já pra minha conta aí você vai voltar essa página aqui e vai colocar lá retirar galera através do PicPay retirar o dinheiro escolha como você quer retirar dinheiro da sua conta PicPay aí você coloca transferência para a conta bancária aí você pode colocar em qualquer banco aí eu já solicitei já solicitei preside de conclusão até o final do dia 19 e 21 mas isso aqui cai no mesmo dia o meu só tem esse aqui porque eu fiz isso hoje no domingo beleza galera aí tá aqui ó valor de 600 reais conta Caixa Econômica Federal beleza galera espero ter ajudado vocês aí qualquer dúvida coloca aí na descrição do vídeo beleza muito obrigado por tudo galera e não se esqueça aí de se inscrever no meu canal dá um joinha aí compartilhe com seus amigos aí beleza pra eles ficarem por dentro aí também